Liga pros Carpelli imitando Sardinha. Nossa, seria épico também. É que aí, tipo, eu não ligo tanto pros Carpelli, se eu ligar. Tem, tem. Esse é o bom de fazer os trotes, eu tenho o número pessoal de todo mundo. Da Maromba. Quem nós quiser trollar é nós. Qualquer um, velho. Vamos lá, vamos ligar. Muse falando da Universidade Maromba pro Botura. Vai, escolhe. Botura ou Cariane? Pra ligar? É. Manda a galera em votar, pô. Isso, vai, galera. Botura ou Cariane? Eu vou ligar, a gente vai ligar, vamos fazer mais um trote ao vivo. Ou a gente vai ligar pro Caio Botura, ou a gente vai ligar pro Renatão. Vocês escolhem. Valendo! Valendo! Oi, 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 oi. Tá, se for Cariane, ele vai imitar quem, Sardinha? Você que manda. Tá nas suas mãos. Botura. Um, dois, três e... Se vira, hein? Tô ligando. Eu acho que ele não vai atender. Eu vou ligar o que eu vou falar, cara. Não sei, se vira. Não, tô bem, filho. Eu que vou ter que começar, falar, ó, fala, fala, irmão, beleza, mano? Eu não queria tá... Eu não queria tá intermediando isso. É, eu não queria tá intermediando isso, mas, ó, tô aqui com o Bambam e... Ele quer falar com você aqui, mano. Aí eu falo, tá bom. Mas sabe qual é o problema? É. Eu não sei nem por qual motivo eles não se bicam. Ah, não, isso é briga deles lá, de internet. Que já foi resolvida. Mas aí, no podcast aqui, a gente... Ele contou essa história de novo. E o Bambam falou, ó, vocês ficam falando merda aí. Vai dar merda isso aí. Por isso que eu acho que se ligar vai dar mais merda, entendeu? Esse é o perigo. Bambam podia comentar aqui, tô assistindo, liga. Ia ser da hora, velho. Quer ligar pro Bambam? Imitando o Sardinha? Pode ser. Também. Porque aí não vai dar merda, entendeu? Ah, agora os caras mudaram. Agora eles querem o Renato Cariani, então. Vamos ligar pro tiozão, então. Vamos ver se ele atende. Bora. Tiozão, você desenrola qualquer coisa. Vou imitar o Gui. E aí, pai? Não, ele tá com ele lá. E aí, pai? Tô aqui no banheiro, não tem papel. Tem como trazer. Isso, é. Porra, bicho. Bora, ligando. Vou imitar o Sardinha. Boa. Vamos ver. Ah, tá desligado. Tá fazendo o vácuo. Tá fazendo o vácuo. Te deixou no vácuo. Vamos ver pelo WhatsApp. Porque pelo WhatsApp, às vezes, tem Wi-Fi. Isso. Aí funciona. Porra, aí sujou o terno, mano. Fala, irmão. Como é que você tá? Tudo bem? Fala, irmão. Bolado demais, hein, Renatão? E aí, meu velho? Como é que tá o aniversário do Tales aí? Tá bem, velho. Tá divertido aqui. Ô, chama eu, caralho. Quero ficar na piscina aí. Puxar um ferro aí, porra. Deixa eu falar, rapidão. Eu tava gravando um negócio aqui com o Sardinha. Sardinha ou com o Igor em torcina? Ah, mano. Ele tá assistindo, velho. Não, não tô assistindo. Mas eu vi a postagem sua no Instagram. Ah, não. Renatão. Ah, o Renatão é ligeiro, tio. É isso. A gente ia fazer um trote com você. Que bicho. Você tá ao vivo tentando fazer um trote? Fala a verdade. O tiozão é ligeiro demais, né? É isso, tiozão. Mano, mas depois assiste. A gente passou um trote no Felipe Franco, velho. E ele caiu, mano. Ele caiu? Não, você vai chorar de rir, Renatão. Você vai chorar. Mano, mano. Essa eu vou ver. Essa eu vou ver. Eu vou ficar com Deus, viu? Tamo junto. Beijão pra todos aí. Valeu. Manda um beijo aí pro Igor. É nóis. Manda outro e um beijo pro Thales. Valeu. É nóis, irmão. Beijão. Tchau, tchau. Não, o Renatão é ligeiro, tio. Renatão... Tu podia... Porra... De repente, se tu não tivesse falado que tava gravando comigo, que tava gravando com o Sardinha... Não, mano. Ele ia se ligar de qualquer jeito. Ia? Ia. Então é isso. Sabe por quê? Ele sabe que eu tava gravando com você. Fazendo ao vivo. Então, mano, com certeza ele ia saber que você não era o Sardinha. Que eu ia fazer alguma putaria. É, é. Ele ia falar, é o Igor me trolando. Lógico, velho.